O equilíbrio entre os poderes e a força no Congresso Nacional em análise com José Maria Trindade. Salve! Olha, os poderes estão em disputa. E esta tendência de cada setor é se empoderar, ou seja, mandar mais. E não obedecer a própria Constituição que fala em harmonia, em equilíbrio entre os poderes. Que o Congresso Nacional tenta mudar a Constituição para ganhar poderes até acima do Supremo Tribunal Federal não é segredo. Existem várias propostas. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votou muito rapidamente, em 40 segundos, um projeto que diminui o poder do ministro do Supremo em tomar uma decisão unitária, isolada. Ele não poderia, segundo esse projeto, decidir sobre uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. É coerente. Mas existem outros projetos que preocupam, e muito, os ministros do Supremo, como o mandato de 11 anos e outros, inclusive transferindo para o Congresso Nacional o controle constitucional. Deputados e senadores dariam a última palavra sobre decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal. A novidade agora é que o Supremo não vai ficar calado. O ministro Gilmar Mendes avisou que é contra essa história de limitar poderes do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, veio a público dizer que não dá para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal e de que existe uma autocontenção. Ou seja, evitar decisões unilaterais de ministros para decisões do Congresso Nacional. Levar rapidamente para o plenário. Ou seja, são as cotoveladas dos poderes por aqui. A Praça dos Três Poderes está ficando pequena demais para os egos, né? Que são grandes. De Brasília, José Maria Trindade.